oi 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 pegou pegou nosso tamanho do dourado cara fazer o nosso peixe tá aí ó que os ingredientes hoje a gente vai fazer uma receita diferente aqui no canal Beleza nosso prato aí galera olha só que bonito cor dele cebola roxa um tomatinho uma salsinha e o peixe o limão toma vale E aí e oi 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 é melhor de ser por aqui né ou ali ali acho que é raso lima grão ali já sai ali ó não aí aí é aí é fundo melhor ele ia passa para lá né e tá pegando quase caí velho e aí 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 eu peguei e eu peguei Magrão vai jogar Oi Maria cara e parece que é boa hein o rapaz do céu cara e joga lá joga lá e o tamanho dessa pira o rapaz do céu E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera Já saiu uma grandona, olha Tamanho dessa Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma O rapaz da bicha tá brava Levou o rabo? Calma Ah, nossa, cara Ô, pirapatanga aqui não para Galera, olha o tamanho dessa Essa aqui a gente vai separar Pra gente fazer o ceviche Vai ser ceviche Não vai ser sashimi, beleza? Então acompanha esse vídeo Calma, calma Acompanha esse vídeo que a gente vai fazer um ceviche hoje Primeira vez no canal Tá bom Pegou? Ui Uii Uii o salto que ela deu, cara Tá aí? Ui, é só Aí sim, hein, Magrão Mas tá aí, ó Show, hein, Magrão Tamanho da pera, véi Só pera bonita Galera, o rio mudou muito, ó Choveu demais, ó Olha como que tá O Magrão vai pegar uma traputanga Oi sim, Magrão, top Top, bonito, hein Solta ela, pode soltar A gente já tem uma já pra fazer o nosso ceviche Vou embora Show Aí sim, hein Bom que vamos Pessoal, dá uma olhada nesse pássaro Que bonito Pra gente conseguir aproximar aqui Olha Azul, cabeça azul Verde e amarelo Olha só que pássaro bonito Rabo dele é meio azul também Que pássaro que é esse Bonito, hein Ela foi embora Tem outro, é o casal? Ah, é o casal Deve tá coninho por aí Olha eles lá Um tá ali O outro voou Cara, que show, hein Batendo essas corredeirinhas Douradinho Fica nessas corredeirinhas Olha, pegou, pegou Nossa Tamanho do dourado, cara Nossa, olha o tamanho do dourado, Magrão Nossa senhora Tamanho do dourado, cara Uia Rapaz do céu, velho Traz ele pra cá, vem pra cá Segura ele, segura ele, segura ele Pra não se machucar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidadoso, ó Cuidadoso, ó Aí, aí já era Tamanho do dourado, galera Tamanho do dourado Que que eu falei pra você, Magrão Que que eu falei pra você Rapaz, ela vai pegar dourado hoje, moça Aí escapou Galera, o tamanho do dourado Calma, calma, calma Nossa Jogou barro na câmera tudo Rapaz do céu Galera, olha o tamanho do dourado Isso aqui, pra esse riozinho Isso aqui é muito grande Tá bom demais, galera Olha isso, que lindo, cara Galera, olha o tamanho do dourado Que lindo, cara Olha que peixe bonito Nesse riozinho pequenininho, ó Olha aí a máquina Tá bem bonita a cor dele Deixa ele aqui na água Respirando um pouco Aí, pessoal A gente veio atrás de umas piraputanga Pra gente fazer um ceviche E olha aí o que que entrou Olha o douradinho aí, ó Nesse riozinho, cara Pequenininho Riozinho aqui vale ouro, cara Preservação é tudo, galera Agora vamos soltar ele Olha lá Dourado bonito Cheguei pra cima Vou virar o peixe aqui pra cima do rio Olha aí Olha que dourado lindo, ó Forte Saudável Foi embora Foi embora É isso aí Tamo junto Valeu, Magrão Começou a chover agora Nem sei se a gente vai conseguir Fazer o nosso ceviche Mas vamos que vamos Fala, galera Beleza Agora a gente vai começar A fazer o nosso peixe Tá aí, ó Aqui os ingredientes Hoje a gente vai fazer Uma receita diferente Aqui no canal, beleza O peixe é piraputanga A gente vai fazer um ceviche Mas tem um porém A gente não conseguiu Achar o coentro Aí pegamos essa salsinha Aqui mesmo E não conseguimos achar A pimenta Dedo de moça Eu acho Aí comprei esses tomatinhos Aqui só pra dar a cor Cebola roxa Gengibre Limão E aquele temperinho Que eu sempre uso Que é esse aqui Vou começar aqui Tirando o filé do peixe A faca não tá ajudando Faz horas que eu não tiro Um filézinho assim, hein, magrão Faz horas que eu não faço Tomei um peixinho assim Um sashimi Agora a gente vai É, né Hoje a gente vai comer um ceviche Olha aí Filézão top Galera, aqui tá o nosso peixe Só o filé Bora fazer o corte dele Como a praputanga é um peixe Que tem um pouco de espinho Eu vou cortar como se fosse o sashimi Beleza Que esse corte aqui Corta todos os espinhos Porque o corte do ceviche é outro O pessoal corta em quadradinho Pode escutar aí, ó Tá cortando tudo em uns espinhos ар CT com barakatinho Com o corte do peixe Mas quem vai tá cortando tudo em dê migra Throughout toda minha parte É o limão bonito limão pode colocar bastante colocar um pouquinho de gengibre galera tá escurecendo a gente tem que ir embora E nem terminamos ainda o nosso vídeo Gengibre Era para ser coentro, né? Mas não achamos aí esse mesmo Esse aqui é salsinha Só para dar o tchan no prato mesmo Tomatinho Vou pegar uns dois tomatinhos desse Na próxima vez eu vou fazer o ceviche Com os ingredientes certos, beleza pessoal? Que é só para improvisar mesmo Olha aquele garfo Vou dar uma mexidinha aqui Olha o peixe Já deu uma Deu uma coloração na carne dele Já ficou branca Curtiu bem no limão Olha aí Show! Está ficando bonito Agora vamos pegar o temperinho nosso Esse tempero aqui está em todas as pescarias Só um pouquinho Porque não vai shoyu, né? Então a gente tem que temperar o nosso peixe Olha aí, galera Como está ficando esse prato Esse aqui é o ceviche Que às vezes eu faço sashimi A galera fala que é ceviche Vai cair um peixe aqui Agora a gente está indo embora Nosso prato aí, galera Olha só que bonito A cor dele Cebola roxa Um tomatinho Uma salsinha E o peixe E o limão Deixamos curtir bem Agora a gente vai comer Show de bola Segura aí, magrão Bom Chega o pau Faltou um pouquinho mais de sal Mas ficou top, velho Ficou bom? Ficou aí sim Então acertei no prato A gente veio na correria, pessoal Pensa, na correria A gente veio pescar já era umas Duas e pouco Quase três horas Ainda pegamos peixe Fizemos ceviche ainda Agora é o que? Umas cinco e meia? Por aí Por aí, né? Hum Muito bom Segura o pratinho Dá as coisas, né? Pescaria da hora Rapidão Está escurecendo, hein? É Ó Pescaria da hora Obrigado.